Meus ideias passaram, mas o demônio... Pegou a maqueta, agora lascou! Meu filho! Eita, som de caixa da bexiga, meu parceiro, é o que é um tiro, é? E aí, meu filho, meu parceiro, já imaginou você ganhando uma bateria completassa, pagando apenas vinte e conto, meu parceiro, é isso mesmo. A gente está sorteando uma Nagano Garage, assim como essa, completinha. Ela vem com máquina de chimbal, estante de caixa, pedal, banco, até presilha, meu parceiro, estante de prato. Meu filho, deixa eu te falar um negócio. Você vai pagar apenas vinte reais e vai ter a chance de ganhar essa bateria. Já imaginou, chegando lá pra teus amigos assim, ó, com a bateria aqui, ó, nas costas aqui. De quem for, ganha... Meu parceiro, vinte e conto! Está esperando o quê? O que é que você tem que fazer? Clique agora aqui no link da descrição, me chama no WhatsApp. Eu vou te atender pessoalmente. Vou te passar minha conta, o Pix lá, tu faz o Pix, manda o comprovante, pum, já está concorrendo. Meu filho, quer... Não, meu parceiro, deixa você tabacuzo, parceiro. Vamos sim. Clica no link aí e vem participar desse. Só tenho conta com você, viu? Agora eu vou soltar a vinheta enquanto tu clica. Porque eu solto o tu clica. Tu me chama no WhatsApp, beleza? Falou. Então vamos nessa, meu parceiro. André Lima, batera da Gabriela Rocha. Meu parceiro, vamos ver que está cipuada, viu? Dá-lhe play, meu c... Oxe, o cara está com a bandeirola, é? Oi! Já vim com o cara loucão mesmo. Vamos, meu parceiro. Eu passei, eles trouxeram pra fazer isso aí. E é uma manhã no sul, outra no norte. Isso aí é neto, né? Tom, bate de gente, né? Saudade, apoio. Os tons gravão, bem gravão mesmo. Oi, a... Oi, essa música. Essa música é top demais, mano. Que seus ideias passaram, mas o demônio... Pegou a maqueta, vamos lá, irmão. Meu filho... Meu filho... Eita som de caixa da bexiga, meu parceiro. Eu tenho um tiro, é? Tch-tch-tch... Tá bexiga, meu filho. Som de caixa da poxa, meu parceiro. É, meu... Tch-tch-tch... Tá poxa... Ué? Ué? Tchau, bexiga, meu amigo Vai dar remosta, você tá louco Caramba, velho, muito massa Caramba, velho, que massa É isso aí, é isso aí, meu parceiro Entra Ele está bem, meu irmão Agora lascou Já era, meu filho Tô, mano Cara, deve ser muito bom o cara tocar essa parada Vai ao vivo, meu parceiro Notas fantasmas ali, ó Caramba, doido Você é que o meu carrega, não toque nesse vídeo Meu santo, homem Ah, aquela craxia de Deus Cara, os pratos que até dão muito massa, velho Quebra, meu filho Agora lascou Eu sou tudo Ah, caramba, velho A franta com massa, velho É um simples vídeo Faz total diferença, velho Agora a espontânea Já era Aí é só... Ah, meu parceiro No melhor do vídeo Tu não pode fazer isso comigo Não, meu filho A sorte é que eu separei outro vídeo aqui Meu parceiro Eu vou dizer a tua Eu não sei se é porque eu sou fã dessa parada de Woship Mas essas frases Meu filho, isso é muito bonito, velho Você tá doido Fala, tu Quero saber se vocês também concordam comigo Ou sou eu que sou meio louco assim Sou meio doidando de gostar dessas coisas Fala, tu Vamos para o segundo vídeo Que, meu parceiro Só essa imagem aqui Meu filho, vai me dar uma saudade Que vocês não sabem Vocês não sabem a saudade Que eu tô de olhar com a multidão, meu filho Você não tem noção, não Mas vamos embora Vamos matar esse pouquinho dessa saudade aqui Com essa batalha Que tá quebrando tudo aqui no canal, né, meu parceiro? Dale Eita, essa música não, meu parceiro Aí eu vou chorar Essa música não dá não Olha Já comendo Se eu soubesse ter pegado outra Olha Uhul Tá aí mais de pau, velho E ele pintou o cabelo, velho Pintou o cabelo agora Botou uma pandeirola em cima do chimbalo agora Sempre com uns pratozão Fule Pera aí, meu filho Calma aí, meu parceirinho Pera aí, tava indo, né? Calma aí Quer quebrar minhas pernas mesmo, né? Meu filho Olha o que o cara meteu aqui Meu filho Isso é... Ixi Olha Eu nem saber Eu gosto de largar o moço mesmo pra cima O que é essa? Olhe! Parabara, parabata! Gostei dessa levada, não é? Parabara, parabata! Te damos glória Teu é o poder Oh! Caramba, isso é muito bom Você é doido Uh! Teu acrescentou o chip Caramba, que pressão é essa, meu filho? Caramba, que massa, velho E essa imagem, meu filho? Você é doido, é a imagem da puxa, bicho Eita Meu filho Meu, meu! Uh! É, ela canta demais, velho É, é doido Ui, é Ei, rolou um ainda Rolou um contraído Bobinho Lascou, você furou, que aí quebrou Ui, aqui Quer quebrar minhas pernas mesmo, esse cara Cara, isso é muito massa, velho Ah, não, velho Não, não, nós Puxa, bicho Meu Deus, velho Sempre no melhor do vídeo Acaba, velho É isso que eu fico pegado Vou falar palavrão não aqui, né? Porque a gente já tava num momento tão gostoso aqui Tão, né? Tão pau aqui e tal Não vou falar palavrão não Mas espero que vocês tenham gostado O André Lima, batera Pô, cara Preciso nem falar nada, né? O cara, a batera da Gabriela Rocha Quebrou tudo, meu parceiro O cara Linguagem total americana Principalmente nessa linha de worship e tudo mais Não vi ele tocando ainda outros estilos Quem sabe a gente possa trazer aqui no canal Tudo vai depender de vocês O que é que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Querem outro vídeo desse batera? Ou, sei lá Quer outro batera aqui no canal? Deixa aqui a sua sugestão Cara, é muito importante pra mim Pra o canal Pra gente estar trazendo esses conteúdos A tua opinião É isso Vamos juntos É nóis É nóis, Deus Fui